Como é que é o negócio aqui? Maior anão do mundo. Que ficam dizendo o que eu devo e não devo fazer. A vida é minha, cara. O pessoal fala assim, ah, vou dizer, você tem que entrar na BBB. Você tem que entrar na BBB. Mano, é Big Brother Brasil. Não é Small Brother Brasil. Não dá, entendeu? Outra, cheguei lá, você acha que a piscina vai ser adaptada porque tem um anão? Eu vou me afogar naquela bosta. Eu tô há cinco minutos com vocês aqui, não aguento mais ficar em pé, fico sentando toda hora. Imagina a prova de resistência. Eu ia aparecer igual do Tropa de Elite lá, pessoal. Hoje vai ser resistência. Diz isso, senhor! Ia ser mais ou menos isso, velho. Foda, cara. Mesmo se eu corresse, imagina eu correndo. Tô correndo aqui, Big Fone, filha da puta. Caralho, viu? Cadê o anão no BBB? É, é verdade. Cadê a representatividade dos anão no BBB, né? Tá faltando mesmo. Só tô bebendo água agora, enxou? Da última vez eu tomei cerveja. Fiquei altinho. E... Essa foi a melhor piada dele, mano. Aí, ó, tá vendo? Doze segundos foi o suficiente pra fazer a melhor piada que ele já fez. Fiquei altinho, vai tomar no Guma. O foda daquele cara é que toda piada é justamente pra eu falar dele ser anão, né? Caralho, todos os vídeos que eu vejo. Todos. É tipo o gordo que faz piada com ele mesmo. Cara, se um dia ele deixar ser anão, o que eu acho que é pouco provável que vai acontecer, mas isso pode acontecer com pessoas mais gordas. Acabou, mano. Acabou a piada, né, velho? Mas, enfim. Ah, mano, essa música. Essa música, mano. Como é que é mesmo? Cadê o passinho do Popeye? Eu quero o passinho do Popeye, mano. Eu quero o passinho do Popeye. Esse aqui. Mano, não tem jeito, velho. Mano, esse vídeo aqui tem que ser imortalizado, velho. Na moral, mano. Eu não tanco, velho. Eu não tanco, não, mano. Vai tomar no Guma. Nem como, não, velho. Toda vez que eu ouço essa música, esse vídeo já vem, tá ligado? Que porra é essa, velho? Bom dia, povo maravilhoso do Larica Total. Lanchando na pedra. Hoje é um programa especial, um programa leve, diferenciado e aberto. Profundamente para sempre, até o dia que o coraçãozinho aqui parar. Mano, por que que esse cara aqui, mano, ele já não aceita a calvície e rapa tudo de uma vez? Caralho, velho. Tipo, o pior é que, tipo, ele não corta o cabelo, tá ligado? Ele tem a calvície que vai até na metade da cabeça, assim, e não corta. E fica parecendo o Trevor. Entendeu? Ele fica parecendo o Trevor. Esse é o problema. Ele é o Trevor brasileiro. Eu acho que isso é proposital, né? É o personagem. Acho que faz parte da magia. Mas tudo bem. Hoje vamos dedicar esse programa a convidas leves, as convidas gostosas. Maracana, a camisa, o cabra. As famosas pastinhas. Hoje vamos fazer um programa leve, dedicado a gaivota. Meu Deus! Dedicado a camisa da regata. Você já armava isso no recreio, para quando chegar na festa de... Um pouco de cebola, um pouco de alho, um pouco de limão, um pouco de pimenta, um pouco de sal. É, essa coisa maravilhosa, que parece um grande feijão de tu. Abraço, pessoal de tu. Um mundo maravilhoso, da mania de grandeza, aqui... Cara, berinjela é o legume mais... Mano, é impossível você tancar uma berinjela, mano. Você olha para a berinjela, não tem jeito, velho. A berinjela, ela foi feita para você pensar a merda, tá ligado? Olha essa merda, mano. Isso aqui é uma berinjela, isso aqui é uma berinjela, uma berinjela bonita, rara. Uma berinjela comprada em uma loja especializada em berinjela. Você adora achar que o programa realmente é louco, né? O programa é louco. Agora, tem coisas na vida que são loucas. E a gente nem sabe como é que faz. Vamos começar a preparar a berinjela na boca do fogão. Mano, velho... Você está de zoom, olha que eu ia fazer isso. Mano, está cada dia mais sujo esse fogão dele, velho. Você que está em casa pensando assim, que porra é essa? É isso mesmo, é berinjela direto na boca do fogão. Com o fogo aceso, tá? Olha só, já começou a queimar, já dá uma voltinha, tá? É lógico, tudo queima, mano. Véi, que porra é essa? Tem como fazer berinjela assim, mano? Nossa, você está de brincadeira com a minha cara, né? Esse cara, ele está muito no futuro, mano. Ele está 50 passos na frente. Se isso aqui for verdade. Triste, vai. 400 gramas de ricota, tá? 400 gramas de ricota. Momento quase infantil. Nossa, isso. Por que nada? Ele já está com... Nuve, essa ricota aqui estava bem consistente. Parecendo um queijo Minas, caralho. Tinha aí. Já tem cara de pastinha. Creme de leite. Esse não funciona. Creme de leite? Caralho, creme de leite na lata? Sim, mano. Caralho, mano. Mano, eu já vi creme de leite na lata? Creme de leite na lata? Cara, tem creme de leite na lata? Que eu saiba... Mano, sei lá. Só se for na época da minha avó, né? Porque eu nunca vi não, velho. Juro por Deus, mano. Muito comum. Sério mesmo, mano. Caralho, velho. Eu estou muito louco então, mano. Eu nunca comprei um creme de leite na lata. Eu sempre compro naqueles bagulhinhos de papelão, assim. Tá ligado? Para mim, creme de... Mano, quando eu vejo lata, assim, eu já penso é leite condensado. Não tem nada a ver, mano. Quase um alugurde. Vamos lá. Chama o alugurde. Daqui a pouco vamos passear de lancha. Com certeza é melhor, mano. Tudo na lata é melhor. Refrigerante, tudo. Tudo na lata é melhor do que em papelão e vidro. E vidro não. Vidro é bom. Vidro é melhor. É vidro, lata e plástico. E papelão a porra toda. Esse é o tiro aí. Lancha. Você que gosta de sal, sinto couro. Você que gosta de pouco sal, Pouco sal. Você que gosta de nada de sal, não bota sal. Pega tudo ré, ó. Olha aí. Com cozinha, esse negócio de visual é um negócio muito relativo, tá? Oh, dinotário. Que mané usar latinha depois aí, mano. Querendo dar latada aí, mano, nas britas. Que porra é essa, velho? Com calma aí, mano. Quando você acha que tá tudo errado, tá tudo certo. Olha aqui. Puta merda, mano. Você teve um acidente de trem. Você teve em casa e tá pensando assim, não é assim que faz. Pauta errado. Não, não tô errado, não. Vou botar um pouco de cebola. Picadinha. Puta merda, mano. Tem gente que adora me ver errando, né? Se acostumaram e tal. Mas assim, é aquela verdade. Cozinha, treino. Já estou cortando muito melhor essa cebola. Eu comprei... Realmente, velho. Eu tenho que concordar com ele nesse ponto aí. Isso, ó. Quando eu vejo ele fazendo alguma coisa certa, tipo, cortando a cebola da maneira correta, realmente é estranho. Eu tenho uma faca nova, mas eu já tô com saudade da faca de pão. A facinha já foi a átrica. E... É, tirando o fato que ele tá usando a faca de pão. Sim, ele tá sem calça, galera. Tá bom. Eu sei que ele está sem calça. Caralho, vocês reparam na calça dos outros, hein, mano? Meu Deus do céu. Acredite se quiser. Esta berinjela vai virar uma das pastinhas mais grossosas do mundo. Junto com o limão, o mel. Vai dar uma pastinha saborosíssima. Tô vendo mesmo. Nem ia estar acreditando. Eu sei o que eu tô te falando. Tô vendo. Vamos, então, jogar alimentos do papai na água fervendo. Organize o espinafre, a massa e tudo mais. É um susto. O susto não mata ninguém. Pastinha já foi a átrica. Já tá quase bom. Não tem tanta pastinha, gente. Não tem o suficiente. Voltando as minhas raízes. Cenorela? Vamos às oliveiras. Está aqui há horas. Meu Deus do céu, mano. Até agora essa berinjela está no fogo. Veja, não tem mais berinjela aqui, não, mano. Isso aqui já carbonizou por completo, velho. Quanto tempo levou para queimar, né? Pessoal da Fórmula 1, pode usar. Rubinho, que tal investir nessa área, hein? Roupinho de berinjela está correndo a Fórmula 1 ano que vem. Esse estado de berinjela, você acha que simplesmente acabou, é o fim do mundo e não. Ela simplesmente está pronta. Show, hein? Que show. Vai um pouquinho do que nada. Oh, pelo incrível que pareça, mano. Pelo incrível que pareça. Eu devo confessar que eu pensei que estaria pior, tá? Devo confessar que eu estava esperando muito pior. Acabou quebrando só por fora mesmo o bagulho, mano. Mas eu vou te falar. O cara gastou um botijão mesmo, mano, para fazer isso aqui. Só gastou um botijão de gás para fazer uma berinjela. Uma. Dá para fazer com o batalhão. Mas esse pouquinho do queimado, ele é um plus no seu sabor. Você que é fumante? Você que é fumante. Me reclama, né? Você que é fumante, o cara... Isso aqui é um pouco de azeite. Limãozinho, vai. Salzinho a gosto, cuidado. Mente bastante, prepara bem mesmo essa pastinha aqui. Essa pastinha aqui é uma pastinha gorda. É uma pastinha realmente deliciosa. Elementar. Olha aqui, a ricota ficou bastante encorpada. Vamos cortar um gãozinho, né? Já, 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 já quase se mataram. Só isso? Meu Deus. Mano, ele tá aparecendo. Aquele filme... Como é que é? O Borat, mano? Como é que é aquele cara lá, velho? Que é o do ditador lá, mano? Aquele cara que anda de sunguinha para todo lado lá, mano? Do filme lá? É esse cara mesmo, né? Esse cara é o Euro Presidente. Exatamente. É o Borat, né? Meu Deus, mano. Tá, o resultado final da comida dele aqui, então, foi exatamente isso aqui, ó. É só isso, né? É um monte de... De pasta. A brinjela era apenas uma. Ok. Era só isso mesmo, para fazer sanduba. Cara, esse aqui, ó, da cenoura, tá parecendo um salpicão, mano. E eu devo dizer que esse salpicão é bom. Mas isso aqui é melhor. Ah, mano, eu vou fechar esse vídeo, senão eu vou ficar vendo o dia inteiro, velho. Na moral, mano. Ô, Alistãozinho, eu vou te dar 50 reais para você capinar, tá? Aí, Coroa, pode deixar comigo, tá? Isso para você aprender que tudo na vida se conquista com esforço. Tá que vitado, tá? Tá abrindo de mato aqui. Nós vamos ganhar 50 reais. Tá que vitado, tá? Tá abrindo de mato aqui. Não é 50 reais, né? Aí, Coroa, o serviço está pronto. Quero ver os 50 reais, aí. Ah, é? Terminou, é? Que bom. Só que eu não vou te pagar para você aprender. E na vida, você vai encontrar muita gente sem vergonha, tá? Ah, não acredito. Você não vai me dar 50 reais. Alistãozinho, cadê a minha carteira? Alistãozinho? São as crianças que estão ensinando os erros hoje. Mano, ah, meu Deus. O Cheat Post, mano. O Cheat Post chegou agora para o Mainstream, galera. É isso, mano. É isso que está acontecendo, tá? O Cheat Post chegou ao Mainstream, mano. Exatamente isso que está acontecendo. Esse é de dar inveja nos cariocas. Ah, meu Deus. Foi três vezes viajando sem ver as lives. Estou de volta. Opa, seja bem-vindo. É verdade, mas você tinha sumido mesmo aí. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Ah, caralho, mano. Estou assistindo a porra do jogo aqui. Porra, mano. Não dá, mano. Esse Donnelli nunca sofreu uma ameaça, velho. Coloca esse buceta desse moleque no gol, mano. Filha da... Ô, Tinho, essa zaga é do caralho, velho. Dois cruzamentos é dois gols, mano. Esse morfético, filho da puta, toma dois cruzamentos é dois gols, mano. Toda vez a mesma coisa, mano. Jogamos cinco clássicos esse ano. Jogamos cinco clássicos. Perdemos cinco, velho. Perdemos cinco. Vai pra puta que pariu, mano. Não dá, mano. Isso que me irrita demais. O Corinthians, mano, iluda demais que mulher, velho. Iluda demais que mulher. Juro pra você. O Corinthians iluda demais que mulher, mano. Quando eu olho pro time assim, mano, meu olho brilha. Fala, não, agora vai, mano. Aí, joga com o Palmeiras, com o jogador aqui. Eu nem sei o nome, velho. E vai lá e perde. Esse Abel aí, mano. Sei lá. Esse macumbeiro do caralho, mano. Não sei o que ele faz, ele consegue ganhar, mano. Puta que pariu. Me irrita demais, velho. Me irrita demais, mano. Eu tava pensando aqui, mano. Porra, mano. Eu acho que eu vou votar no Lula, velho. Porque pra mim, na época que o Lula era presidente, mano. Filha da puta, pelo menos, ele roubava pra nós, mano. Ele é corinthiano, mano. Ele é corinthiano. Esse dedo maldito também, mano. Ele roubava pra corinthiano ser campeão, mano. Sei lá. Ele dava algum dinheiro, algum... Sei lá. Pra fazer uns esquemas aí, eu não passava tanto nervoso, mano. E aí, mano. Eu tô pensando aqui, seriamente, em botar no cara de novo. Pra o corinthiano começar a ganhar, mano. Os bagulhos, velho. Que tá embaçado, mano. Pelo menos o time não vai fazer pra... Passar no nervoso, mano. Porque é do caralho, velho. É do caralho. É do caralho, mano. Tô com um papo aqui com a minha amiga aqui. É... É embaçado, tá ligado? Porque, tipo... Acho que eu escolhi ser corinthiano. Não quis nascer no Brasil pra ser corinthiano. Não. Meu sonho era nascendo no Brasil. É... Ser corinthiano. Porra nenhuma, caralho. Meu sonho não é nascendo na Espanha. Torcer pro Real Madrid não ficar passando nervoso com esse time ruim, do caralho, mano. Com um jogador que ganha um milhão e... Não faz merda nenhuma, mano. Esse Paulinho Morfético voltou só pra... Pra tomar dinheiro do Corinthians, mano. A um baga do caralho, mano. Ainda vem de trator, mano. Devia voltar pra roça esse filho da puta, do caralho, mano. Só faz merda, velho. Tomar no cu. Só me irrito, mano. Só me irrito, mano. É isso, né? Então a galera que é rival do Corinthians vai voltar no Bolonino e os corinthianos vão voltar no Lula. Porque o Lula vai roubar pra ele. Faz sentido, hein? Muito. Acabo de pedir uma pizza. Fosse que é terça-feira o dinheiro é meu. Eu gasto como você quiser. É isso aí, mano. E o arrombalho falar a bosta do seu... Mano, beleza, mano. Pega o seu dinheiro e enfia no topo se você quiser, mano. Gasta o dinheiro que você quiser, mano. Tá certo, é isso aí, mano. Vai com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei o que vai acontecer. E... Você é... Você? Você? Você tem a nome? Você é tapado. Você é tapado. O que você vai fazer? Você não sabe. Então... O que é isso? Vamos falar depois? Talvez. Ok, eu vou fazer uma história. E... Cara, vamos lá. Agora, o senhor disse... Isso é o que você faz. Um... Tuve um... Um... Estão... Um... Estão... Hum? Caralho! You're every breath that I take You're every breath All my love with you No one else My God Never seen you looking so lovely as we did to fight Tá, ó, devo dizer que de fato é uma bela sacada, vai Esse cara é criativo Devo dizer, devo dizer É o seguinte, tá? Cara, esse aqui é gigante, mano 18 minutos Meu Deus Velho, eu vou fazer o seguinte, mano Eu quero ver, pelo menos esse programa inteiro, mano Eu tô na metade, só Eu tô na metade, mano Eu vou ver metade, depois metade Bora lá fazer, passar vergonha de novo Bora lá, passar vergonha Junto É o truco, mano É o truco do streamer Só eu passo vergonha Vamos passar todo mundo agora vergonha ali Bora Bora Não, o Teleclass é muito grande, cara É tipo episódio de anime Esse aqui também, mas eu vou dividir Isso aqui O que importa é a cringice, tá ligado? Não importa o enredo Tá chamando, isso quer dizer que alguma coisa vai acontecer Cupido eletrônico está chamando Isso quer dizer que alguma coisa vai acontecer Aqui no nosso Baidão Amoro Ô Cupido O que vai acontecer dessa vez? Fala pra nós Íntimo e pessoal Íntimo e pessoal É aquela hora de ter o desprazer De pegar de objetos que os meninos trouxeram Objetos que representam cada pretendente É a hora da nojeira Se é que a senhora me entende Né? Vai, entra essa porcaria logo aí Vai Entra aí Achei que esse negócio também não ia ter mais no programa, né? Ai, que tristeza Vamos nós, né? Bom, gente, esse é o momento do... Não, vai a merda não Vai todo mundo passar vergonha lenda comigo, senhor Mauro Exatamente, mano Vem com o pai É... Amor, o que a gente tem... Aqui é dor e sofrimento Aqui a gente compartilha até isso, mano Dá pra você ver A gente tá socializando a vergonha lenda Muito nojo Principalmente o apresentador Mas ela continua aqui Os anos passaram Mas ela continua funcionando A mão do pega-frango Olha lá Olha lá Tá aqui Lembra do pega-frango? Pega-frango, pega-frango Mano, até isso, velho Mano Ah, o colô Mano Véi O faro, mano O faro Alguém tem que parar esse cara Esse... Ele deve ser parado Tá? Não tem... É intancável, mano Ele consegue... Mano, pode chegar todo mundo Fazendo uma coisa séria Tá ligado? Todo mundo Tentando não ser cringe Ele vai tornar a coisa cringe De alguma maneira É o famoso programa documental da família brasileira, né, mano? Ainda bem que a internet tá aí pra gente, né? Só lembrar do tão cringe que era mesmo Porque isso aqui era o comum Na década passada Era o padrão Eu vou abrir a caixinha Ou melhor, você vai abrir E eu não vou pôr a mão Nesses objetos de cada menino E depois vocês vão escolher O que vocês quiserem Tá bom? Muito bem Vamos abrir então Caixinha de número 1 Deixa... Ah, isso aqui dá pra pegar Ah, que bonitinho Olha aqui, gente Ah... Ah, que bonitinho Ah, não Tava indo bem Tava indo bem Tem uma cueca, é, Faro? Xiii Olha lá Ô, Faro, qual o tamanho? Qual o tamanho, Faro? Ele gosta Vê, meu jeito Ele gosta, ele gosta Ô, Faro Veste ela, Faro É P, M ou J Essa aqui? Eu não sei Eu sei que ela tá com a... Eu vou falar Se eu tiver com o caboclo Porque ela aparecer com a cueca Desce, eu invento na hora Que a minha mãe me ligou É mesmo? Oxi, tá doido, mano Olha, eu não sei Mas ela tá cheia de fiapo Aqui, olha, gente Tá, tá, olha Tá com fiapo ali Tá lá Não pega nisso Que isso aqui, né Não pega Tá com os fiapo Jesus amado, olha Só Jesus na causa, viu Segunda caixinha Vamos ver o que nós temos Ah, não Ah, mentira Não, não Pera aí, pera Pera aí Ah, isso Pera Caralho, meu Continuou o bagulho, véi Tava demorando Olha quem voltou Quem? Ele Skin gogoboy, mano Puta que pariu Só tem cueca nisso aí, véi Que porra é essa? Todo Nicolas Cage Vamos Eu falo, véi Eu falo, mano Não tem jeito, cara Ele quer passar vergonha, tá ligado? E essa vergonha, mano Que ele passa É a cringice Tá ligado? Eu acho que é a magia mesmo Ele quer passar essa vergonha ali Pra gente, tá ligado? É que nem os caras falaram Ele já tá cagando dinheiro Ele tá cagando Porque o povo pensa dele Ele tá cagando dinheiro Pra todo lado Mano, ele tá cagando Tá ligado? Porque o povo pensa dele Ele só tá ali pra zoar mesmo Ele quer que você passe vergonha junto com ele É isso que ele quer, mano É a única explicação Ó, aí chegou o Emmy do programa Pra meter a crítica Esse cara é a sensatez do programa, mano Pelo incrível que pareça É a sensatez e a razão Ué, você acompanha Continue aí Vai, vai, vai Fala com isso Ele é dos nossos Filipe, você gostou aqui? Você gostou? Mais ou menos Você é babau Tá babando o ovo Tá legal E aí, Dan? Olha aí, ó Deixa no saco É ser aquelas cuecas Daqueles homens Tipo o Hugo É O que que é, Rico? Jeito até eu Que sou ser vergonha Eu não queria Poxa, é? Poxa, vida Achei que vocês iam gostar Bota aí E eu peguei nisso, né? Pior é que eu peguei nisso agora Ah, tá de nojeirinha Ainda bem que tem álcool gel Mas deve tá limpo Cavalo Não, não Calma lá, hein Nesse caso aqui Devido às circunstâncias Se você estivesse lá Criticando e metendo pó no programa Você seria a razão, tá? Aqui não Aqui você só leva banha mesmo Tá triste Fica triste, não Vamos lá Terceira e última caixinha O que que é isso, gente? Olha aqui O que que é isso aqui? Olha Carteira de trabalho Ó É um cara sério Ó E aqui Vai tá registrada? Aqui tem Aqui tem, ó É, ó Dançarino Garço Mano, ele lavou a mão Cês viram? Ele lavou a mão, mano A mão dele já tudo Seu vendedor Finalmente um trabalhador brasileiro Um cara Poletário Caralho Ó, esse aí tem que botar respeito Ó, esse aí é do poletariado Tá ligado? Em NSS Tal Vai aposentar cedo Isso aí, ó Tem mais coisa Tem mais coisa Nossa, essa aqui Olha, vou falar pra você Eu já Essa aqui Tá difícil, hein? Ô, mas estar empregado É um diferencial Hoje em dia no Brasil Lógico A maioria dos jovens Tá desempregado Se o cara tem um emprego Ele já tá na frente Aí o cara me mete um trem Desse daí, mano Que porra é essa, velho? Suga rosa, mano Essa tá suja real Essa tá surrada mesmo Olha Tá encadida, gente Olha, gente Olha aqui Olha a cor que tá essa cueca Olha lá, tá marrom Puta, que pariu, mano Tá difícil Meninas Eles mesmos se acabam Não é possível Agora é com vocês, meninas Quem vocês querem Que eu peça pra entrar? O dono Dessa cueca maravilhosa De boquinha Toda beijada A cueca do leopardo Com a gravatinha Ou Essa aqui eu não vou nem pegar Essa aqui não dá nem pra pegar Ou A cueca do trabalhador brasileiro A cueca do trabalhador brasileiro, mano Por isso que ela tá suja Tá vendo? Pô, logicamente Os trabalhadores brasileiros Usam calcinha também, né? Mano Não é à toa que os meus personagens lá do PZ Tão tudo lá, né? Calcinha Pra dar sorte Rodrigo, os três tá péssimo Mas entre eles Acho que o beijinho Que ele deve ser cachorro, né? O menos pior O menos pior é o um? Sei É? Então Seja bem-vindo O dono da cueca Cheio de beijinho Constantino Pode entrar Vai, vai Vai, vai Primeiro? Tá bem Olha lá, Constantino Ah, começou Começou, mano Agora É agora que vai passar vergonha Agora é o momento Lá vem Puta que pariu Só prender essas dancinhas Vai, passa Como é que é dancinha? Dancinha Vai, vai Calma Eu vou aprender Eu vou aprender Olha, o Rico já gostou O Rico já gostou Vem cá, Constantino Vem cá, Constantino Constantino, bem-vindo ao nosso Vai Dar Namoro, cara Tudo bem? Tudo certo Prazer é meu Estar aqui com vocês Seu nome Pior que esse Constantino Parece o Quintino mesmo, né, mano? Será que esse é parente? Até os nomes é igual, mano? O nome é Constantino mesmo? Meu nome é Igor Sintra Constantino Mas desde a época que eu serviu o Exército Sempre coloquei Constantino Então serve um apelido Serviu o Exército, foi? Entendi o que ele falou Ele serviu o Exército, foi? Servi, servi, servi Qual a cor dos seus olhos? Castanho, claro Tem alguma pergunta? O programa melhorou muito, né? É Subiu o nível, viu, Brasil? É uma subida, claro Sobre isso, tá tudo bem E olha lá Constantino, que não é Igor É apenas Constantino Constantino, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 24 Só porque o cara falou que serviu o Exército Vai vendo Faz o que da vida? Sou professor, atleta Professor do quê? De calistenia Ah, que é aquele Eu dou aula de calistenia Calistenia é aquelas coisas do abdômen Que fica reto, assim, de força aqui Como é que é essa? Calistenia, na verdade É um pouco É tudo que é exercício livre Na verdade A gente coloca como calistenia Dentro da calistenia Existem várias modalidades Uma dela que eu dou aula Se chama Street Workout Ela é pouca conhecida Mas Faz sucesso É Vamos fazer um Street Workout Calistenia Vamos fazer um Street Workout Aqui, bora fazer Levanda todo mundo Mano, o maluco é um coach É isso Tá É um coach, mano De calistenia Não sei se você sabe Mas calistenia é exercício que você faz com o peso do próprio corpo Tá ligado? É isso É academia Só que sem peso É isso Como é que é uma aula de Street Workout? Constantino É com música Então, na verdade Street Workout Precisa de uma barra De uma paralela Porque é movimentos de ginástica Faz o... Aproveita Pessoal em casa Pera um momento Aproveita o momento Eu tô te ajudando Tu me dá uma denso Inventa uma olhinha Vamos fazer uma cromassinha É Isso Vamos lá Então Vamos lá Meninas Presta atenção Vai 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 Vou mandar um mortal Vai mandar um mortal? Mas como é que elas vão fazer um mortal? Ai, ai, ai Mano, primeiro foi o cara da ponte Agora vem um cara metendo mortal Qual que é o próximo Basta vergonha aí? O próximo vai morrer Se você e elas terem um mortal Dá pra ensinar Só que eu sei Muita merda Quem fica comigo Já é um grande mortal na vida É Pau 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 É que eles falam A eternidade está se prejudicando Faro O que que é? É pra gente ir pra trás Já é pra levar? Ele pediu Ele pediu Ele pediu Peraí Peraí Deixa o cara Deixa o cara Deixa o cara Tá esperando lá A gente tá esperando lá A gente tá esperando lá Olha a música dele A música, ó Quando o cara começa Para com isso, bicho O cara vai meter o mortal E bota a música Dos malucos do caixão Tá querendo se matar Não, não vou matar o cara Daqui a pouco vai entrar O caixão Para levar o participante Não faz isso Não faz isso com o cara O cara Estamos te esperando, hein? Bora Nem começou a apresentação Do cara Os caras já estão com o caixão Para levar ele embora Vai Constantino Constantino vai fazer um mortal Para vocês, meninas Prestem atenção, tá? Constantino, capricha agora Que agora é o teu momento, tá? Tá, vai Atenção Vê o cara metendo um mortal ali, mano Ensina ele como é que faz Caralho Caraca Calma aí Isso é bom mesmo, hein, grande Tá, vai Atenção Ô, pior que o cara é bom, hein, mano Eu devo dizer, mano Até o gato que ficou impressionado Caraca, mano O cara é bom mesmo Você é bom mesmo, hein, grande Ô, Faro O quê? Eu queria fazer uma pergunta a ele Ô, faça Não, não Então faça Constantino, o que é que ele chama Bom ainda é mortal Deixa Atenção Em uma mulher Nelas Vou ser sincero Eu escutei que vocês falaram Nossa, esse cara aí da cueca de beijinho Deve ser cachorro Eu tenho meu momento de cachorro Mas eu sou um cara romântico Então é o seguinte Isso é conversa Se a menina também for da mesma pegada Não tem o que dar errado Calma, velho Constantino, você é romântico? Mano Mano, essa mulher, ela tá ali, mano Só pra fazer os caras se sentirem um bosta Tá ligado? Véi, olha a cara Que ela faz, mano Ela, tipo, você vê o brilho, assim Que ela quer passar pro cara, assim Que, meu irmão Sai daqui Rico, é pra elas Você mora aonde, meu filho? É pra elas que elas estão perguntando Você é romântico Eu moro aqui na Zona Norte, em Santana Vale lembrar que junto com a cueca Tinha um coraçãozinho de pelúcia, né? Eu vi, eu vi Ela se interessou Atenção Que isso, mano? Ah não, pouca vergonha Tô indo embora Galera, não Isso aí não, mano Isso aqui é uma live de família Depois eu termino Depois umas nove e meia A gente termina, mano Tá, tá Muito grande É muito grande aquilo ali, cara Pelo amor de Deus, mano Gigantesco esse programa Que isso, mano? Negócio de 18 minutos Abre ali a janela Que o negócio aqui tá foda Só depois das dez, não É, aquilo ali não Aquilo ali é baixo calão, mano Aquilo ali não dá pra tancar, não